Em campo, enquanto o Roraima tem 11, isso dificulta, né? Mas chegou já, o Baral chegou no contra-ataque ali na cabeceada, quase, quase finalizava o jogador da equipe do Baral ali. Agora nesse instante ele já cabeceou muito alto para ali de fundo. Aí vai tentando trabalhar ali, dominou ali o jogador. Esse é duro, esse é Fraim, ninguém toma a bola dele não, a bola parece que prega nele, é Fraim.